Música Preparo físico, preparo mental, a disciplina que a pessoa tem que ter, que o atleta tem que ter, é incrível. Então, eu acho que quando ela me chamou, eu pensei logo em força, em sangue, em suor, tipo assim, não só do sentido literal, como assim, dar o sangue, se esforçar, enfim, eu acho ele um baita guerreiro. Então, eu acho que tem tudo a ver, passa força, eu pensei numa fonte também um pouco mais solta, um pouco mais forte, algo assim, pincelada, algo que remeta a uma coisa não muito certinha. É uma coisa mais bruta mesmo. E eu acho que deu super certo. Música Um momento de mudança, e eu achei muito simbólico fazer uma peça comemorativa para ele. Eu me chamo Lídia Ferreira, eu sou artesã há três anos, artesã com relação à customização, voltada mais para tênis mesmo. Sou designer gráfico há oito anos, e desde então eu vivo de arte. Música Música Música